Essa loja é do careca mais falante, mais doido e alucinado, e todo mundo já conhece, é a Downtown Brasil. Agora ele dispara, vai! E olha, a Downtown Brasil com muita novidade, gente. Uma empresa que você sabe, credenciada a TelefroCellular, revenda autorizada NEC, MOB e Ericsson. E com muita novidade que você pode esperar. Você que é do Tatuapé, já já, no finzinho desse mês, no comecinho de março, nós estaremos inaugurando uma nova filial Downtown Tatuapé. E já já, na Avenida Pacaembu, número 1284, você vai ter a mudança da filial da Avenida Pacaembu. Downtown Brasil, Avenida Pacaembu e Downtown Brasil, Tatuapé, já já. Que juntando com o Oscar Freire e com o Ema, vai continuar com certeza fazendo o maior sucesso. E olha, eu vou falar uma coisa pra você. Você tem várias razões pra comprar na Downtown Brasil. É preço, é qualidade, é carinho, é um bom atendimento, é segurança na credenciada que ela é. E essa razão, eu vou te dar uma pequena razão a mais. Eu sei que eu vou continuar vendendo como a gente está vendendo muito e atendendo muito bem. Mas essa semana, você que vier comprar também na Downtown Brasil, você vai ter mais uma razãozinha, que pra mim é muito importante. É ajudar o asilo da casa transitória, que nós vamos destinar parte do faturamento dessa semana às velhinhas do asilo da casa transitória. Então, é mais uma razão pra você colaborar. Mas não com a gente, com o asilo, porque nós vamos continuar vendendo como sempre vendemos. E por quê? Qual é o preço? Ericsson. O Ericsson nacionalizado, um aparelho com software em português, parece um microcomputador. Nessa semana, abaixamos o preço dele. Foi pra R$ 1.155,00, em três parcelas de R$ 385,00. Quer outro exemplo? O Sony. O Sony 100 é um aparelho comprovadamente eficiente, com kit completinho. Baixou o preço também, R$ 810,00, três parcelas de R$ 270,00, sem juros. E pra fechar com chave de ouro, um aparelho que dispensa comentário, NEC More. Um aparelho da NEC, com uma bateria de 36 horas, um aparelho excepcional, com lindo do design e alta recepção, por apenas R$ 350,00, que nós vamos fazer em quatro vezes de R$ 87,50. Já acabou o tempo e há muito tempo. De segunda a sexta-feira, das... Das 9h às 20h, de sábado, das 9h às 18h, com Oscar Freire, temporariamente. Oscar Freire, Moema, liga, passa o seu endereço, R$ 1.568,00, com estacionamento no R$ 1.582,00. Central de atendimento da Untão Brasil, 853-9800. Corre pra cá. Trabalhamos também com linha, aparelho, compra e venda. Corre pra cá. Corre pra cá.